Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Bioestatística Aplicada à Educação Física. Vamos continuar os nossos estudos sobre as medidas de dispersão e, nesse vídeo, vamos conversar sobre a amplitude. A gente já viu o desvio padrão, a gente já viu o coeficiente de variação, a variância, e agora chegou a hora de a gente falar sobre a amplitude. É muito simples de entender, é uma das medidas de dispersão mais fáceis de entender. Inclusive, eu já explico ela com um exemplo, com um exercício. Então, vem comigo aqui, olha só. Uma pesquisa feita sobre o preço da gasolina em 10 postos de combustível mostrou os seguintes valores em reais. Posto de gasolina número 1, R$ 6,49. Número 2, R$ 6,69. Número 3, R$ 6,69. Número 4, R$ 6,79. Número 5, R$ 6,59. Número 6, R$ 6,49. Número 7, R$ 6,89. O posto 8, R$ 6,99. O posto número 9, R$ 6,69. E o último posto, o posto 10, R$ 6,59. Então, imagine que isso tenha acontecido de fato. Na verdade, as pesquisas são feitas também para identificar a amplitude, porque a amplitude nada mais é do que você fazer a diferença do maior para o menor. Por isso que é muito importante primeiro colocar os dados em ordem, do maior para o menor ou do menor para o maior. Tanto faz, que nem quando você vai fazer a mediana. Certo? Aqui, R$ 6,99, R$ 6,89, R$ 6,79, R$ 6,69, R$ 6,69, R$ 6,69, R$ 6,59, R$ 6,59, R$ 6,49, R$ 6,49. O que é amplitude? A amplitude é simplesmente a diferença do maior para o menor. Simples assim. Nesse caso aqui, nós temos uma amplitude de R$ 0,50. R$ 0,50. Metade de R$ 1,50. A diferença do maior valor encontrado para o menor valor encontrado. Então, nós temos uma diferença de R$ 0,50 nessa pesquisa que foi feita. É assim que as pesquisas são feitas de fato. Quando é feita, por exemplo, uma investigação do preço da gasolina em postos de bandeira, por exemplo, de uma grande cidade ou de uma grande região metropolitana, é claro que não são usados somente 10 postos, são utilizados mais, é óbvio. Mas dá para a gente ter uma noção do que é a amplitude. E a gente sabe que, na verdade, isso acontece. A gente sabe que, dependendo do lugar, dependendo da região, você tem aí um preço bem diferenciado entre os postos de combustível, por exemplo, nesse caso aqui, a gasolina. E tem outras coisas que a gente pode fazer ainda para completar esse exercício. Olha só, lembra das medidas de posição? Média, mediana e moda? Então, a gente pode fazer isso também. Qual é a média dos valores encontrados aqui? Então, é necessário fazer o quê? Somar todos eles e dividir por 10 para encontrar o valor médio da gasolina nessa cidade de 10 postos de combustível, por exemplo, cadastrados. A mediana? A mediana é muito fácil, porque aqui já está em ordem, do maior para o menor. Então, basta pegar os dois valores centrais, porque aqui o número é par. Lembra que mediana de número ímpar, valor central. Mediana de valor número par, você vai pegar os dois valores centrais e dividir por 2. Nesse caso aqui, vai ser esses dois valores aqui, né? 6 e 69 dividido por 2, quando somar os dois, né? E é o próprio valor, né? Porque 6 e 69 mais 6 e 69 vai dar o próprio valor. Então, a mediana é 6 e 69. E a moda? A moda é o que está na moda, é o número que mais aparece. Nesse caso aqui, você pode perceber que 6, 6, 9 aparece três vezes. 6, 5, 9 e 6, 4, 9 aparece duas vezes. 6, 9, 9, 6, 8, 9 e 6, 7, 9 aparece apenas uma vez. Então, tem moda. Tem um número que está aparecendo em maior frequência. Nesse caso, é o 6, 6, 9. Ou seja, a moda é 6, 6, 9. A mediana também é 6, 6, 9. E qual é a média? Bom, a média eu vou deixar para você fazer, somar todos os valores e dividir por quanto? Por 10, porque o N aqui é 10. É o seguinte, tem esse exercício que é bem bacana, porque ele não envolve cálculo nenhum. Esse exercício envolve apenas interpretação. É um gráfico de linhas e nós temos informações que nós podemos tomar conta como a amplitude. A amplitude pode ser útil aqui. Aí o desvio padrão também, certo? Então, vem comigo nesse exercício que ele é bem legal. Em primeiro lugar, quando você olha um gráfico, sempre vai ter um eixo X e um eixo Y. O eixo Y aqui na vertical, que aqui está preços por quilograma. E aqui o eixo na horizontal, o eixo X, os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E os produtos estão aqui. O arroz na linha preta, o feijão na linha cinza mais escuro e o milho na linha cinza claro. Vou chamar assim durante a explicação para a gente ficar ligado aqui, certo? E aí o seguinte, com base no gráfico e você tem cinco itens para fazer a interpretação e verificar qual que é a correta. Você repara que os valores por quilograma, os preços por quilograma em reais, eles são diferentes ao longo dos meses. Então, vem comigo aqui que você vai pegar bem essa ideia e a gente vai juntar todo o conhecimento que a gente viu até agora. Olha só. Então, letra A, o milho sempre foi mais barato que o arroz e o feijão. O milho que está em cinza claro sempre foi mais barato que o arroz e o feijão. Bom, se aqui no eixo Y está preços por quilograma, significa que quanto maior for o ponto encontrado no eixo Y, maior é o valor do preço por quilograma. E quanto mais próximo da base do eixo Y, mais próximo de zero. Então, mais barato o produto é. Aqui diz que o milho sempre foi mais barato que o arroz e o feijão. Vamos ver se isso é verdade? Logo no começo já é mentira, né? Em janeiro, o milho foi mais caro do que o feijão e do que o arroz. Então, essa informação não é verdade. Tem algum outro mês que o milho também foi mais caro do que os dois? Tem aqui, no mês de maio. No mês de maio, o milho, de novo, foi superior ao valor do feijão e ao valor do arroz. Então, a letra A não é. A letra A não é. Esquece a letra A. Letra B. O preço do arroz foi o mais estável no período. Agora, essa informação é bem legal, porque nos remete à amplitude e nos remete também ao desvio padrão. Lembra que quanto maior for o desvio padrão, mais oscilante é aquela variável em torno da média, os valores em torno da média. Então, aqui está dizendo que o preço do arroz foi o mais estável. O que é mais estável? Aquele que oscilou menos. Aquele que a amplitude é menor. Porque se a amplitude é alta, o desvio padrão também é alto. E se o desvio padrão é alto, significa que os dados estão longe da média. Então, faz todo sentido. O preço do arroz foi o mais estável no período? Vamos ver aqui. O arroz é na linha preta, né? Tem pontos aqui que o arroz chegou nesse ponto e o arroz chegou aqui. Inclusive, você pode fazer uma escala, né? Se você tivesse, por exemplo, aqui num papel, numa folha de papel, pode fazer uma escala em centímetros aqui. A cada um, dois centímetros, fazer um risquinho para escalonar isso aqui. Bem legal, né? Como foi feito aqui, com os meses. Só que aí faz aqui com preços por quilograma. E coloca, sei lá, um real, dois reais, três reais, quatro reais, cinco reais, assim vai. Que daí você consegue fazer uma simulação de preço. Você consegue fazer uma simulação de diferença de preço. É bem legal. Quando é em sala de aula, eu consigo fazer isso, né? Olha só. Será que o arroz foi o mais estável? Não, né? Aparentemente, o mais estável foi quem? O feijão. Porque o feijão estava aqui e oscilou só até aqui. Então, veja que a amplitude do preço do feijão é bem menor do que o preço do arroz e do que o preço do milho. Então, essa informação, a letra B, é falsa. Pela amplitude, eu consigo ver. Se a amplitude é maior, significa que o desvio padrão é maior. Os dados oscilam mais. Ok? Então, a letra B também não é. O preço do arroz foi o mais estável? Não, o preço do feijão foi o mais estável no período de janeiro até junho. Letra C. O feijão sempre custou mais caro que o milho. Bom, uma informação muito parecida com a letra A, né? Só que agora a gente vai olhar para o feijão em comparação ao milho. O feijão, que é a linha cinza mais escura, está aqui. Então, a gente precisa comparar com a linha cinza clara. O preço do feijão sempre custou mais caro que o milho. O feijão sempre custou mais caro que o milho? Vamos ver. Aqui não, né? Aqui já foi mais barato. Logo no começo. Igual a letra A, né? Logo no começo já foi mais barato. Depois aqui, inclusive, em maio, também foi mais barato que o milho. Então, é falsa, né? O feijão sempre custou mais caro que o milho? Não. Teve momentos que o feijão custou mais barato que o milho. Letra D. Nunca houve dois produtos com o mesmo preço? Nunca houve? Será? Vamos ver. Como que eu sei isso? Quando há uma união dos pontos, quando os pontos se encontram. Então, aqui, repare que neste mês, no mês de abril, o preço do feijão e o preço do milho tinham o mesmo valor, o mesmo valor por quilograma. Então, aqui temos a prova que a letra D é falsa. Tem um outro ponto também que acontece isso, que é aqui no mês de junho, onde o arroz e o milho também têm o mesmo preço. Então, a letra D é falsa. Nunca houve dois produtos com o mesmo preço? Houve. No mês de abril, com feijão e milho, e no mês de junho, com milho e arroz. E a letra E, nós já tínhamos matado ela, né? O produto com menor variação de preço foi o feijão. Quando a gente faz a letra B, automaticamente a letra E se torna verdadeira. Porque para eu saber que o preço do arroz foi o mais estável no período, saber se é verdade ou mentira, eu preciso encontrar aquele produto que é o mais estável. E a gente já tinha matado, que era o próprio feijão. O feijão, você pode reparar, como tem uma amplitude menor, oscilou menos durante o período. Então, este foi o produto mais estável. Ou seja, se nós fizéssemos aqui o cálculo da média e do desvio padrão de todos os três produtos, o feijão era o que teria o menor desvio padrão e a menor amplitude. Enquanto que o milho e o arroz ficam tanto quanto difíceis de saber qual é o mais oscilante, porque está muito próximo aqui no topo e está muito próximo aqui na base. Mas, aparentemente falando, o arroz parece que oscila mais, porque aqui ele está um pouquinho acima do milho e aqui parece que está um pouquinho abaixo do milho. Então, ele vai ter um desvio padrão maior e, consequentemente, uma amplitude maior. Bom, está aí. Preciso fazer algum cálculo? Não. É apenas interpretação. Assim chamamos de interpretação de gráficos e tabelas. Aqui eu só falei sobre a amplitude, o desvio padrão, de forma interpretativa. Nós não precisamos fazer cálculos como nós fizemos nas aulas lá com o quadro e também agora aqui nessa aula, no comecinho dela. Mas, para você ter esse entendimento, essa interpretação, você precisa dos conceitos de média, de mediana, de moda, de desvio padrão, de amplitude, para você saber realmente tirar as conclusões cabíveis do exercício. Beleza, galera? Então, essa aula é bem simples. A amplitude é bem fácil de entender. E nos próximos vídeos a gente continua com os estudos, está certo? Muito obrigado pela sua atenção. Te encontro no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!